Ele é um cara que conversa mais com todos os jogadores, um cara que incentiva mais todos os jogadores, não diferencia de jogador titular ou reserva, então isso daí é muito bom, ele tem o grupo todo na mão. E em relação à parte técnica, mudou o que? É um cara trabalhador, é um cara que incentiva bastante, cobra bastante a gente ali dentro de campo, então nesses 15 dias que a gente vai ter de trabalho com ele, pode ter certeza que vai ser de muito trabalho. E a sistemática de jogo mudou o que? Ele está começando a colocar a metodologia dele, está começando a arrumar lá de trás, começando a fazer uma defesa mais compacta, para depois, durante a próxima semana, ele dar uma arrumada no ataque, mas é um cara que gosta de muita marcação e muito posicionamento. É, Verson, você é um cara que chegou no meio da temporada, fez apenas uma partida como titular, foi bem, apesar da derrota naquela partida, você conseguiu atuar direitinho, mas como é que fica a sensação em relação a essa fase final de campeonato? Você é um cara que chegou pela metade? Como é que fica essa situação para você especificamente? O que é que o Ceará tem que fazer para sair dessa situação? Sim, a gente tem que se doar ao máximo nessas últimas rodadas. São últimas rodadas importantes, a gente sabe que tem jogos fora, os fóruns importantes, que a gente vai ter que sair, a gente vai ter que pontuar. Lógico que com muita calma, com muita cautela, a gente sabe da situação, estamos lá, oito pontos para sair dessa situação, tem que mirar jogo a jogo. Jogo a jogo, vitória a vitória, para que a gente possa mirar o Macaia, que a equipe está mais próxima da gente, para que a gente possa alcançá-los e, se possível, passá-los na enumeração de pontos. É uma coisa muito padrão em relação aos atletas que vêm para cá conversar com a gente, dessa questão de pensar jogo a jogo e esquecer o adversário, afinal de contas são oito pontos. O Ceará tem que se preocupar primeiro consigo mesmo e depois brigar e pensar em secar alguém. Exatamente, a gente tem que arrumar a nossa casa primeiro, antes de ficar preocupado com a casa dos outros. A gente sabe que é a nossa casa que precisa ser melhorada e estamos trabalhando para melhorar. Então é pensar jogo a jogo, para que a gente faça o maior número de pontuação, para que a gente possa buscar ou ultrapassar o Macaia nessa competição. A sensação complicada, porque o Ceará tem esse tempo para trabalhar, é bom fisicamente, mas os outros adversários continuam jogando, a tabela continua se movimentando. Qual é a análise que você faz? É mais importante ter esse tempo para trabalhar ou a pressão da tabela? Como é que você pesa essas duas situações na balança? Esse tempo de trabalho vai ser importante por causa do novo treinador, para a gente entender mais a metodologia de trabalho do professor Lisca. Então esses 15 dias de trabalho vai ser bom para ele, colocar uma cara nova no clube, porque a gente sabe que o treinador chegar no meio da competição e dar uma cara para uma equipe é complicado hoje no futebol brasileiro. Então vamos aproveitar esses 15 dias de trabalho do professor Lisca para que a gente possa fazer um bom trabalho e pegar logo a metodologia de trabalho dele. Realizando o jogo contra a equipe do Dr. Criciúma, eu vi um treino bastante intenso do Lisca, um treino daqueles que cobram tudo do jogador. Para você foi bom? Foi bom, foi bom, não só para mim como para todos. Como vocês puderam reparar, um treino intenso, um treino de pegada. E hoje que a gente está precisando de um futebol é isso, de muita pegada, muita intensidade, fazer uma equipe compacta, uma equipe competitiva, como muitos treinadores dizem hoje em dia. Para isso tem que ter esse treino de pegada, teve hoje de manhã à tarde. Ele é também um motivador, deu para sentir isso. Você particularmente gosta desse tipo de treinador? Bom, bom você ter um treinador motivador, ter um treinador que você vê que ele está ali junto contigo na vitória ou na derrota. Então vai ser bom ter esse convívio com ele, essa motivação dele durante esses dois meses de trabalho que a gente tem até o final da competição. Esse elemento motivador, você poderia dizer que ele daqui para frente, pela situação do Ceará, vai ser empoderante para poder tirar o Ceará do rebaixamento? Sim, vai ser preponderante, até porque ele fala o português do futebol, já jogou, já vive muito tempo nesse mundo da bola. Então ele fala o português, claro, da gente, do futebol, da bola. Então a gente sabe que estamos numa situação complicada, ele chegou em um dia de trabalho, já falou que nós vamos sair dessa situação, ele acredita muito na gente. Então isso é bom, isso é bom você ouvir coisas boas nessa situação que a gente está, para que a gente possa se fechar mais e conseguir os resultados dentro de campo. Como é que chegou para vocês ali a conclusão do Guilherme Andrade? Que é chato, né? Um companheiro já no final quase de temporada com esse tipo de lesão. Sim, para a gente chegou no sábado de manhã e foi muito triste. O professor Lisca, ele que nos informou. Recebemos com muita tristeza, o Guilherme era o que concentrava comigo, né? Fiquei muito triste. Infelizmente, são coisas que acontecem no futebol. Agora, Tomarco, é fazer uma boa recuperação, que ele volte logo aos gramados, para que ele possa desempenhar seu futebol. Do Criciúma, por conta da Márcia que faz também, a eleição da nova diretoria, caiu no departamento do futebol. No dia que esse, o Senhora venceu o jogo, fica também a cinco pontos para o Criciúma e joga uma carga de fração em cima dele. Ou seja, de novo um jogo de seis pontos. Como você frisou bem, de novo um jogo de seis pontos. Um jogo de seis pontos, onde a gente, se buscar a vitória, fica cinco pontos deles. Se aproxima mais deles e tem mais rodadas ainda para a gente tirar essa pontuação deles.